que erram, que se cobram, que se sentem mal quando fazem alguma coisa que não deve nós estamos todos no mesmo barco, não tem essa hierarquia, essa superioridade, não mas nós temos que prestar atenção na doutrina, não em quem está sendo o instrumento porque a gente também é um aprendiz o homem que quer ser feliz, não, o homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas aquele que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme dos quais a todo momento ele é vítima que leva a perturbação a todas as relações sociais provoca as disenções destrói a confiança obrigando a se manter constantemente numa atitude de defesa em face do seu vizinho e que enfim, do amigo faz o inimigo ele então compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos e a gente observa, eu acho que é na lei do progresso que tem um comentário, eu acho que de Kardec que também fala sobre isso nós nos empenhamos muito pelo nosso bem-estar material pelo nosso trabalho, para que a gente tenha melhores condições, mais conforto nós temos como a gente já falou aqui o celular, a internet, que são avanços é a lei do progresso se fazendo, ela é muito útil tem o seu lado também negativo mas porque a gente utiliza mal, somos seres humanos então ela também é usada às vezes para o que não serve mas isso aí a gente se empenha tanto imagina quando a gente despertar que é o que nós estamos procurando fazer despertar para que essa evolução também se faça no âmbito moral para que nós sejamos mais humanos para que nós sejamos mais praticantes do amor, da caridade é aí que vai se fazer um reino do bem na terra não por milagres a gente escuta muito essa história aí também agora de 2012 que o mundo vai acabar que está programado para acabar e a gente tem lá na Gênesis a gente terminou agora no estudo que a gente faz aqui na terça-feira à noite de estudar o último capítulo da Gênesis que fala dos sinais dos tempos que fala exatamente que transformação é essa que nos espera não é uma transformação de cataclismo pode acontecer? pode da terra ser destruída isso pode acontecer a qualquer momento mas isso não nos deve não deve nos desesperar porque nós sabemos que nós somos espíritos nós não somos daqui nós estamos aqui e se nós não estivermos aqui vamos estar em outros mundos apropriados ao nosso entendimento mas a revolução que vai se operar é a revolução moral é o mal que prevalece porque aí faz a gente despertar para o bem que é necessário porque que a gente precisa despertar e agora eu vou a gente vai passar a mensagem eu espero já são oito horas mas um pouquinho mais de paciência porque vale a pena a gente assistir a essa mensagem vocês vão acompanhando aí no telão e eu vou lendo aqui ela é um pouquinho extensa mas vale a pena a gente vamos estranhando né porque a gente colocou aí e a gente fica ainda meio assustado com tudo isso mas a gente vai vencendo as nossas limitações os nossos medos né porque a gente quer as crianças hoje em dia né os jovens já estão aí integrados já nascem já falando no celular e a gente que já está já pegou tanto esse auge assim mas a gente vai acostumando né tudo na vida a gente aprende é uma mensagem que eu recebi há um tempo do nosso irmão Raul Jarbas que é muito linda essa mensagem que vale a pena refletir e tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje e tem tudo a ver com o que a gente falou Bom, é uma história verídica, né? Como a gente vai acompanhando aqui para a gente ver. Essa é uma história verídica narrada por John Powell, professor de Teologia da Fé de Loyola, Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Um dia, muitos anos atrás, eu estava de pé na porta da sala, esperando meus alunos entrarem para nosso primeiro dia de aula do semestre. Foi aí que vi Tom pela primeira vez. Não consegui evitar que meus olhos piscassem de espanto. Ele estava penteando seus cabelos longos e muito loiros, que batiam uns 20 centímetros abaixo dos ombros. Eu nunca vi um rapaz com cabelos tão longos. Acho que a moda estava apenas começando nessa época. Mesmo sabendo que o que importava não é o que está fora, mas o que vai dentro da cabeça, naquele dia eu fiquei um pouco chocada. Imediatamente classifiquei Tom com um E de estranho, muito estranho. Tom acabou se revelando o ateísta de plantão, do meu curso de Teologia da Fé. Constantemente fazia objeções ou questionava sobre a possibilidade de existir um Deus Pai que nos amasse incondicionalmente. Convivemos em relativa paz durante o semestre, embora eu tenha que admitir que às vezes ele era bastante incômodo. No fim do curso, ele se aproximou e me perguntou, num tom ligeiramente irônico, O senhor acredita mesmo que eu posso encontrar Deus algum dia? Resolvi usar uma terapia de choque. Não, eu não acredito, respondi. Ah, pensei que era este o produto que o senhor esteve tentando nos vender nos últimos meses, ele respondeu. Eu deixei que ele se afastasse um pouco e falei bem alto. Eu não acredito que você consiga encontrar Deus, mas tenho absoluta certeza de que ele o encontrará um dia. Ele deu de ombros e foi embora da minha sala e da minha vida. Algum tempo depois, soube que Tom tinha se formado e em seguida recebi uma notícia triste. Ele estava com o câncer terminal e antes que eu resolvesse se ir à sua procura, ele veio me ver. Quando entrou na minha sala, percebi que seu físico tinha sido devastado pela doença e que os cabelos longos não existiam mais devido à quimioterapia. Entretanto, seus olhos estavam brilhantes e sua voz era firme, bem diferente daquele garoto que conheci. Tome, tenho pensado em você, ouvi dizer que está doente. Ah, é verdade, estou seriamente doente, tenho câncer nos dois pulmões, é uma questão de semanas agora. Você consegue conversar bem a esse respeito? Claro, o que o senhor gostaria de saber? Como é ter apenas 24 anos e saber que está morrendo? Acho que poderia ser pior. Como assim? Bem, eu poderia ter 50 anos e não ter noção de ideais, ou ter 60 anos e pensar que bebida, mulheres e dinheiro são as coisas mais importantes da vida. Lembrei-me da classificação que atribui a ele, e de estranho. Parece que as pessoas que recebem classificação desse tipo, são enviadas de volta por Deus para que eu possa repensar o assunto. Mas a razão pela qual eu realmente vim vê-lo, foi a frase que o senhor me disse no último dia de aula. Tom continuou. Eu lhe perguntei se o senhor acreditava que eu encontraria a Deus algum dia. E o senhor respondeu, não, o que me surpreendeu. Em seguida, o senhor disse, mas ele o encontrará. Eu pensei um bocado a respeito daquela frase, embora na época não estivesse muito interessado no assunto. Mas quando os médicos removeram o nódulo da minha virilha, e me disseram que se tratava de um tumor maligno, comecei a pensar com mais seriedade sobre a ideia de procurar Deus. E quando a doença se espalhou por outros órgãos, eu comecei realmente a dar murros desesperados nas portas de bronze do paraíso. Mas Deus não apareceu. De fato, nada aconteceu. O senhor já tentou fazer alguma coisa por um longo período sem sucesso? A gente fica cansado, desanimado. Um dia, ao invés de continuar atirando apelos por cima do muro, alto atrás de onde Deus poderia estar ou não, eu desisti simplesmente. Decidi que de fato não estava me importando com Deus, com uma possível vida eterna ou qualquer coisa parecida. E decidi utilizar o tempo que me restava fazendo alguma coisa mais proveitosa. Pensei no senhor e nas suas aulas e me lembrei de uma coisa que o senhor havia dito noutra ocasião. A tristeza mais profunda sem remédio é passar pela vida sem amar. Mas é quase tão triste passar pela vida e deixar este mundo sem jamais ter dito às pessoas queridas o quanto você as amou. Então resolvi começar pela pessoa mais difícil, meu pai. Ele estava lendo o jornal quando me aproximei dele. Papai? Sim, o que é? Ele perguntou sem baixar o jornal. Papai, eu gostaria de conversar com você. Então fale. É um assunto muito importante. O jornal desceu alguns centímetros, vagarosamente. O que é? Papai, eu amo muito. Só queria que você soubesse disso. O jornal escorregou para o chão e meu pai fez duas coisas que eu jamais havia visto. Ele chorou e me abraçou com força. E conversamos durante toda a noite, embora ele tivesse que ir trabalhar na manhã seguinte. Foi tão bom poder me sentar junto do meu pai, conversar, ver suas lágrimas, sentir seu abraço. Ouvi-lo dizer que também me amava. Foi uma emoção indescritível. Foi mais fácil com minha mãe e com meu irmão mais novo. Eles choraram também e nós nos abraçamos e falamos coisas realmente boas uns para os outros. Falamos sobre as coisas que tínhamos mantido em segredo por tantos anos e que era tão bom partilhar. Só lamentei uma coisa, que eu tivesse desperdiçado tanto tempo me privando de momentos tão especiais. Naquela hora, eu estava apenas começando a me abrir com as pessoas que amava. Então um dia eu olhei e lá estava ele. Ele não veio ao meu encontro quando lhe implorei. Acredito que estava agindo como um domador de animais, que segurando um chicote diz, Vamos, pule. Eu lhe dou três dias, três semanas. Parece que Deus não se deixa impressionar. Ele age a seu modo e a seu tempo. Mas o que importa é que ele estava lá. Ele me encontrou. O senhor estava certo. Ele me encontrou mesmo depois de eu ter desistido de procurar por ele. Tome, eu disse bastante como ouvido. O que você está dizendo é muito mais importante, muito mais universal do que você pode imaginar. Para mim, pelo menos, você está dizendo que a maneira certa de encontrar Deus não é fazendo dele um bem pessoal, uma solução para os nossos problemas ou um consolo em tempos difíceis, mas sim se tornando disponível para o verdadeiro amor. O apóstolo João disse isto. Deus é amor e aquele que vive no amor vive com Deus e Deus vive com ele. Tom, posso pedir-lhe um favor? Você sabe que me deu bastante trabalho quando foi meu aluno. Mas aos risos, agora você pode me compensar por aquilo. Você viria à minha aula de teologia da fé e contaria aos meus alunos o que você acabou de me contar? Se eu lhes contasse, não seria a mesma coisa. Não tocaria tão fundo neles. Ó, eu me preparei para vir vê-lo, mas não sei se estou preparado para enfrentar seus alunos. Então pense nisto. Se você se sentir preparado, telefone para mim. Alguns dias mais tarde, Tom telefonou e disse que falaria com a minha turma. Ele queria fazer aquilo por Deus e por mim, então marcamos uma data. Mas o dia chegou e ele não podia ir. Ele tinha outro encontro, muito mais importante do que aquele. Ele se foi. Tom havia dado grande passo para a verdadeira realidade. Ele foi ao encontro de uma nova vida e de novos desafios. Antes de ele morrer, ainda conversamos um dia, uma vez. Não vou ter condições de falar com sua turma, ele disse. Respondi, eu sei, Tom. O senhor falaria com eles por mim? O senhor falaria com todo mundo por mim? Vou falar, Tom. Vou falar com todo mundo. Vou fazer o melhor que puder. Portanto, a todos vocês que foram pacientes, lendo esta declaração de amor tão sincero, obrigado por fazê-lo. Em homenagem ao Tom, aí está. Eu falei com todo mundo, do melhor modo que consegui. E espero que as pessoas que tiveram conhecimento dessa história, possam contá-la aos seus amigos, para que mais gente possa conhecê-la. Os amigos são o meio pelo qual Deus gosta de cuidar de nós. Que falemos para pessoas que verdadeiramente nos amam, eu te amo. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Fique com Deus.